Olá pessoal, mais uma vez aqui para aqueles que não me conhecem no negócio de marcos eu estou aqui hoje para mostrar a vocês como coloca essas pedras aqui essa é uma pedra almofadada, existe a pedra normal e essa é uma almofadada dessa pedra aqui existe dessa cor, existe uma meia amarelada e existe uma branca meia rosada mas os termos de colocar é o mesmo, ok? então quem gostar desse vídeo aí no final, deixe o seu likezinho para ajudar a crescer o canal compartilhe com seus amigos, de repente você hoje não está precisando mas seu amigo pode estar precisando hoje, então faz favor, compartilhe com seus amigos aí ativa o sininho para receber novas postagens, ok? e quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá? então vamos lá, uma informação que eu queria dar antes de começar os vídeos aí eu estou dando passo a passo como se coloca essas pedras aqui a primeira parte onde temos régua no primeiro vídeo que vocês vão ver logo a seguir ela também serve para ajudar você a colocar azulejo, tá? para quem não sabe, só vai mudar, é o material que eu vou usar aqui eu vou usar um lareola com cimento e na... no... para fazer levantamento de azulejo aí você vai usar o larga massa aí, tá legal? então vamos deixar de enrolação vamos sentar a pedra e roda a linha, tá? bom pessoal, como eu falei, né? vamos dar início aqui ao procedimento de colocar essas pedras aqui essa é uma pedra almofadada, tá ok? ali eu já iniciei, tá? qual o primeiro passo que você tem que fazer para iniciar para a colocação dessa pedra aí? é você tirar o nível onde está essa régua aqui, ó onde está essa régua aqui, tá ok? você vai nivelar o muro todo, onde você vai querer botar, tá vendo? está todo nivelado se você observar aqui, ó o nível aqui está certinho tá? aí você vai só completando você dá uma olhadinha na parede aqui, eu gosto de molhar a massa que eu fiz aqui é praticamente um por um o que é um por um? é um de cimento e um de areola tá ok? tem pessoas que colocam com argamassa se você observar aí todas as minhas aqui, ó tá? foram colocadas desse jeito que estou falando com areola e cimento, um por um até hoje, graças a Deus, eu tenho mais de 10 anos aí e não caiu nenhuma tá ok? então aí é facilita até o gasto aí ou melhor, você até economiza um pouquinho tá legal? então quando tiver tudo terminado aqui volto com o vídeo de novo tá? para vocês verem aí mas a base é isso aí mesmo é colocar isso aqui no nível tá? e começar a sentar ali tá legal? aí não tem erro começa essa carreira todinha aqui eu gosto de começar a carreira toda que aí vai secando a outra quando voltar já está seco aquela de lá tá ok? até daqui a pouco aí que vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui tchau, tchau bom pessoal vou mostrar para vocês aqui como que se coloca tá? lembrando que eu não sou pedreiro tá? isso aqui é para quem quer fazer e não quer ter gasto vai pegar a pedra aqui, ó eu gosto de molhar um pouquinho tá? molho a parede e molho um pouquinho tá? qual é a textura da massa? a textura da massa é a mesma que larga a massa essa minha aqui ficou um pouquinho mole tá? mas a textura é essa aqui, ó eu não precisava nem ter molhado isso aqui só basta ter molhado aqui porque a massa está um pouquinho mole mas também não tem problema aqui, ó só você botar aqui passar aqui, ó ok? colocar ela aqui, ó juntinho da outra e dar uma batidinha, ó tá vendo? ó ela vai ficar certinha aqui e tem que encostar lá tá? tem que bater bem aqui, ó vai encostar bem na parede tá? bem na outra também dá uma batidinha esse boi aqui não precisa se incomodar não pode ser botar de cima ele vai entrar tá legal? lembrando aí quem gostar dos argílios tá aí compartilha com seus amigos aí e não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho pra receber novas postagens aí tá? vê que não tem mucheira, ó tá ok? só observar aqui, ó tá vendo? vai dando uma batidinha como a massa ficou um pouquinho a coisa mole ainda botei um pouquinho de molhei ainda que não precisava aí já tá vindo um pouquinho pra parede aqui, ó vai só dar uma batidinha rapidinho de certa tá? a textura é essa aqui mesmo, ó pode ser um pouquinho mais dura tá? pouquinho a coisa mais dura do que é essa mas eu consigo botar com essa aqui legal vou dar mais uma pausinha no vídeo aí e daqui a pouco eu volto com aqui tudo colocado bom pessoal depois da pedra toda colocada que a gente tá vendo aí quase todas, né? falta só o finalzinho lá que eu tenho que tirar aquela régua lá e fazer o remate mas já dá pra explicar o que eu quero pra vocês aí na hora de limpar a pedra você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo espera secar um pouquinho já colou bastante você vai fazer esse processo esse processo aqui pra limpar as pedras nada de passar paninho nada de passar bucha a bucha você vai estragar a bucha toda você pode chegar até o grossão com a bucha mas o que vai deixar ele limpinho é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês esse processo aqui depois que coloca as pedras é pegar a escovinha tá? molhar e sair passando aqui espregar bastante tá? você pode vir até depois quando você é mais cedo da outra e lavar mesmo com com a maneira com a maneira já fininho você vai lavando entendeu? aí que eu queria mostrar pra vocês a limpeza é isso aqui vai limpando vai estirando porque se você passar só um paninho no final vai ficar tudo branco depois do as pedra entendeu? então é isso aí que eu ia passar nesse detalhe aí bom agora eu vou voltar só quando fazer o remate limpar tudo pra você ver como é que ficou aí ok? até mais daqui a pouco aí bom pessoal a próxima etapa aqui que eu falei pra finalizar aqui a lavagem aqui da pedra é isso aqui ó vou pegar a mangueira né? com essa quantidade aqui de água saindo mesmo assim você faz um jatinho ó fininho ó e vai jogando ó vai lavando e é isso aí beleza? aí faz na pedra toda faz em tudo aqui até lá embaixo que eu já até fiz deixei só as coisas assim pra mostrar pra vocês como é que faz tá legal? a dica pra limpar a pedra é essa aí e não esqueça da escovinha você pode até passar uma buchinha antes né? uma esponja aqui aquela esponja de obra pra tirar o grosso aí deixa secar bastante depois você vem com a mangueira com jato d'água ó tá vendo? tá limpinho ó ó é isso aí daqui a pouco a gente volta aí bom pessoal tá aqui pra mostrar o final do serviço né? colocação dessas pedrinhas aí ó passo a passo tá aí espero que vocês tenham gostado da demonstração se inscreva no canal pra aquele clipe pessoal que não é inscrito ativa o sininho pra receber uma postagem e no finalzinho deixa aqui seu like que ajuda a conhecer o canal pra aqueles que não conhecem o nome é Blani Marques serviço finalizado com sucesso tá? e até o próximo vídeo aí se Deus quiser forte abraço a todos fui tá? Obrigado.